Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela América, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Tião e Dinho chegam em Miami. Tião, olha assim, diz, mas isso aqui que é os Estados Unidos é enquanto a Sol e a Ju estão conversando e a Sol diz, eu nem acredito, fazendo de tudo para trazer o Tião para cá. E ele vai vir por conta própria, mas por que? Será que ele nunca se interessou e vim para cá? Será que ele ganhou algum rodeio importante? Foi? E a Júdice diz, não sei, mas será que ele vai te procurar? E a Sol diz, como assim? E a Júdice, você abandonou ele no Altai, lembra? E a Sol diz, o Tião é impulsivo, ele faz tudo o que ele sente. E quando a gente se conheceu, parecia que eu conhecia ele de outras vidas. Foi muito forte. A gente ficou pouco tempo juntos, mas aquele tempo que a gente viveu juntos valia mais do que a eternidade. Parecia um sonho. Só que eu tinha tudo planejado em vir para cá, sabe? Aí muda tudo que eu planejei a vida inteira para casar. Eu amo o Tião, mas não sei, sabe? Ainda mais que eu cresci com a minha mãe dizendo que o amor só atrapalha a vida, que ama demais se dá mal, que o amor engana. E a Júdice, mas eu acho que se você tinha dúvidas, se queria não casar com o Tião, você não deveria ter aceitado. Eu só disse, eu não aceitei. Quer dizer, eu aceitei, mas não foi um casamento marcado, sabe? E a Sol conta para a Jú que o Tião, tranquila dentro de casa, foi marcar o casamento para o dia seguinte com medo que ela fugisse. E a Jú disser e a Sol disser, sim, quando ele chegou contando que estava tudo marcado para nós casarmos no dia seguinte. Eu achei o máximo, estava apaixonada, sabe? Pensei que aquilo era o que eu queria para a minha vida. De repente eu me vi vestida de noiva, entrando numa igreja. Quando eu fugi daquela igreja, eu não estava dizendo que eu não amava ele, que eu não queria casar com ele. Eu só estava dizendo que ele tinha que ter mais calma e paciência comigo. E a Júdice, será que ele chegou? E a Sol diz, mas o teu amigo ainda não ligou dizendo onde ele vai ficar, né? E a Júdice que não. Enquanto o Jota busca o Tião e o Dinho no aeroporto, eles vão conversando. E o Tião pergunta para o Jota se tem muito brasileiro em Miami. Jota diz que sim. E o Tião diz que tem algum lugar que os brasileiros costumam ir? E o Dinho diz, qual é, hein, Tião? Está procurando alguma brasileira? Lembra o que o boi disse, hein? Só queima e o Dinho dá risada. E o Ed vai falar com o porteiro e pergunta se naquele dia que chegou aquela caixa com a encomenda para ele, o porteiro não viu uma moça saindo assustada. O porteiro diz que viu, que achou estranho, tentou segurar a moça e ela fugiu. E o Ed diz, você sabe me dizer de onde que ela é? E o porteiro diz, é brasileira, porque ela falou, me solta, me solta, em português. E o Ed diz, você sabe se tem algum lugar por aqui que os brasileiros costumam se reunir? E o porteiro diz que sim, bem ali pertinho. E Tião e Dinho chegam na pensão da Consuelo. Jota apresenta o Tião e o Dinho para a Consuelo e diz que eles vão ficar hospedados ali. E Tião pensa na Sol. E Mercedes e Conchita ficam interessadas pelo Tião e o Dinho. Enquanto a Sol está trabalhando e pensando no Tião. E Tião na pensão está pensando na Sol. Enquanto o Ed está andando ali pelo shopping, entra nas lojas brasileiras para ver se encontra a Sol. Ed vê uma moça de costas parecida com a Sol e fica olhando. A moça se vira, Ed vê que não é a Sol. E sai, continua procurando a Sol. Ed está andando pela Suzy. E a May vê o Ed diz que você está fazendo aqui na área para estar trabalhando. Ed diz, eu saí para me espalhecer um pouco e você não estava trabalhando. E a May diz, eu vou na delegacia porque pegaram o aluno matando o aluno. Vou ver o que está acontecendo. E o Ed vai com a May. Enquanto no escritório da velha e da Nina, o delegado chega para falar com o Elinho. E diz que encontrou a casa que o Elinho falou. E a Nina pergunta se prenderam. Alex, o delegado diz que a casa estava vazia. E que lá era um lugar onde falsificavam documentos. E o delegado diz, tem certeza que o senhor não achou a casa? E o Elinho diz que não. E o delegado diz, encontramos essa caneta com o seu nome na casa. E o Elinho diz, não sei como essa caneta foi para lá. E a Nina diz, o Alex deve ter pegado a caneta do Elinho, moravam juntos. É a lógica. A Vera olha para a caneta e lembra que o Elinho estava assim com aquela caneta. Quando ele saiu para procurar o Alex. Enquanto o Alex chega perto da casa da Mari e liga. E a Mari fica super nervosa quando atende o telefone. E a Mariana nota. E diz, ela está namorando a Odaleia, Odaleia diz, não sei. E a Mari sai correndo sem dizer para onde vai. Enquanto a Mari está andando ali pelas ruas, falando com o Alex, perguntando onde ele está. Seu Gomes nota que a Mari está diferente e diz, com certeza ela está namorando. Mari vai falar com o Alex. Alex diz que a Mari está linda. A Mari diz que fica sem graça. O Alex pergunta se a Mari falou com a Sol. Mari diz que ainda não. E o Alex diz que foi ali para convidar a Mari para sair. A Mari diz que precisa trabalhar. E o Farinha fica observando. De longe a Mari conversar com o Alex. E a Mari deixa de trabalhar para sair com o Alex. O Farinha vê. E a graça estranha é que a Mari não apareceu para trabalhar. E diz para o Farinha e chamar a Mari. E o Farinha diz que a Mari não está em casa. Que está namorando. E a diva ouve. E corre contar para a Odalé e para o Mariano. Que a Mari não foi trabalhar. Que saiu para namorar. Que o Farinha viu e contou tudo. Odalé e a Mariano estranham. Porque a Mari não falou nada. E Odalé diz que vai atrás da Mari. Para saber o que está acontecendo. E a diva vai junto. Alex e Mari estão no carro. Conversando. E nisso o Ramiro liga para o Alex. E diz para o Alex não chegar em Miami. Porque a pimenta está atrás. O Alex e deu ordens para passarem fogo no Alex. E o Alex para o carro rápido. E diz como assim. Explica direito. O Ramiro diz você. Foi o responsável pela Sol. Você quem casquetou com aquela garota. E a pimenta quer se vingar. E o Alex diz que o responsável era o Ramiro. O Ramiro fica nervoso. E diz você quer jogar a responsabilidade para cima de mim. É. Foi ela que dedurou a gente. A Sol. Você que escolheu ela. E o Alex diz que vai resolver. Que já está resolvendo essa história. E olha para a Mari. E o Ramiro diz que depois que conversar com a pimenta. Liga para o Alex. E na pensão. Elô e Rick chegam. E a Conselho pergunta como foi na delegacia. E a Elô diz que vão ter que ser acompanhados. Por uma conselheira da escola. Porque a May foi lá na delegacia. E disse que o Rick não está se integrando. E nem ela e o neto se entregam. E se integram no conselho da escola de pais e mestres. Nisso o Jota chega. Dinho e Tião também. E o Jota e a Consuelo apresentam. A Elô para o Dinho e para o Tião. Na casa da Islene. Feitosa leva a flor para comprar uma pipoquinha. Para deixar a Islene falar com o Jatobá. E o Jatobá diz. Eu já sei o que aconteceu na escola. E a Islene diz. Que bom que você já sabe. Que você e o Feitosa estão acabando com a flor. É. Porque ela já sofreu muito naquela escola. E tudo coisas que vocês colocam na cabeça dela. Você diz que ela pode fazer tudo. Mas ela não pode. O Jatobá diz calma. Você que nem todas as mães do mundo. Querem proteger os filhos. Mas não vai conseguir proteger sempre. Você tem que entender. Islene diz que só quer proteger a flor. Que não quer que ela se decepcione. Achando que ela pode fazer tudo. O que os outros fazem. Islene diz você e a flor são diferentes. A flor nunca enxergou nada. Você já enxergou. Você sabe como tudo é. Ela não é diferente. Jatobá diz eu entendo. Eu não quero que a flor se iluda. Achando que pode fazer tudo. Porque ninguém pode fazer tudo. Mas também ela não pode crescer. Achando que nunca vai poder fazer nada. E Islene fica furiosa com o Jatobá. Nisso Flor e Feitosa chegam. E o Jatobá abraça a flor. E diz que vai ensinar umas coisinhas para a flor. Nunca mais passar pelo que ela passou na escola. Aquele dia a flor fica feliz. Na casa da Irene. Simone e Kelly se despedem da Irene. E vão para Miami. E a Irene liga para a ID. Para pegar o número do motorista da ID do J. E a ID diz para a empregada que não quer falar com a Irene. E que só é para a empregada pegar o número do J e passar para a Irene. Que no dia seguinte ela liga para a Irene. E a ID fica trancada no quarto. Pensando no Tony. Enquanto o Tony está andando nas ruas. Pensando na ID. E o Tony está passeando no shopping. Vai comprar um café. A Raíssa também está comprando um cafezinho. E a Raíssa diz. Espera aí. Eu te conheço. E o Tony diz. Será? E a Raíssa diz. Sim. Miami. Estávamos na mesma loja. Você deixou ficar com o cadeado que você queria. Lembra? E o Tony diz. Claro. E convida a Raíssa para tomar um cafezinho com ele. Na casa da Neuta. A Neuta está passando um sermão nas meninas. E dizem que não vai aceitar que elas chegam em casa grávida. Que o Júnior errou. Engravidou a Maria Elis. Mas que vai arcar com as responsabilidades dele. Que ela não quer saber de mais nenhuma grávida. Ela devolve todas para a Roça. E a Creuza diz que ficou chocada com a gravidez da Maria Elis. E o Júnior vai falar com a Maria Elis. E pergunta por que ela fez isso. Maria Elis, desculpa. Mas por favor, não me desmente. Senão a madrinha vai me devolver para a Roça. E o Júnior diz. Tá bom. Se for para te ajudar. Tudo bem. Mas quem é o pai, hein? E a Maria Elis diz que é um homem casado que ela conheceu. E o Júnior promete que não vai contar para ninguém. E que vai continuar dizendo que o filho é dele. Sim, para ajudar a Maria Elis. Maria Elis agradece. E a Creuza entra no quarto. E se despede do Júnior e da Maria Elis. E Creuza diz para o Júnior e para a Maria Elis. Não esquecerem de convidar ela para o casamento. E a Maria Elis diz que vai ter casamento. Creuza diz que claro que sim. E o Carreirinha corre na casa da Mazé e conta que o Júnior engravidou a Maria Elis. E o Carreirinha diz que estava com medo de jogarem a culpa para ele. Nisso, o Júnior chega, o Carreirinha rouba um pão e sai correndo. E o Júnior diz que foi ali para conversar. E o Zé e Júnior diz onde você estava? E o Júnior diz andando? E o Zé e Júnior diz, será que você não estava lá falando de negócios com o Laerte, hein? Mazé diz, chega com esse assunto. Vamos parar de falar sobre isso, vai? Geninho diz, é melhor mãe. Eu moro longe, venho aqui para passar o dia com vocês. E o vô só fica brigando comigo. E a Mazé diz, não fala assim, meu filho? Geninho pergunta do Tião e a Mazé diz que não sabe que ele ainda não manda o recado nenhum, mas que já deve ter chegado no estrangeiro. E nisso, Gil está conversando com o boi Ariovaldo e diz que o Tião levou uma fita dela para o estrangeiro Ariovaldo ficar furioso. E a Gil diz que a ideia foi dela e que não é para o Ariovaldo ficar com ciúminho. E Glauco chega em casa e está de cara com a Lurdinha ali na sala. Lurdinha diz, oi, tio, quer dizer, oi Glauco, estou esperando a rainha, seu Glauco incomodado. Diz, por que eu não espero no quarto dela? Lurdinha diz, eu não quero ficar sozinha, sabe onde ela foi? E o Glauco diz que não e vai para o escritório. Glauco fica pensando, isso não está certo. E fala em voz alta, está ficando perigoso esse jogo. Aí, deixa, chega na hora. Glauco se assusta. Aí, Dê diz, o que está ficando perigoso? Glauco desconverse e diz, é sobre negócios, um negócio que eu estou fechando com Laerte, nada demais. Aí, Dê diz, Glauco, somos felizes? O nosso casamento é feliz? E o Glauco diz, claro, o que é, meu amor? E beija, E, Dê. E a Lurdinha fica olhando de longe. Na casa da Vera. A Vera chega em casa e pergunta da Lurdinha. O radar diz que está na casa da Raíssa. E a Vera diz que não está gostando. A Lurdinha está enfiada na casa da Raíssa todos os dias. E o radar diz para a Vera que o Murilinho está encantado pela Nina. Nisso, a Lurdinha chega e diz, precisamos conversar, Vera. Você está estranha comigo. A Vera diz, ah, é, você acha? E o Lurdinha diz que sim. Nisso, o radar vai para sair. A Vera chama o radar num cantinho e pede para o radar não sair, porque ela não quer ficar sozinha com o L. A Vera está com medo. E a Vera está no quarto conversando com o radar e o Elinho vai embora. Vera chega na sala e vê que o Elinho não está. Diz que o radar pode sair. Vera estranha. Enquanto a Nina está na praia com o Murilinho, fica incomodada com os assuntos do Murilinho e liga para o Glauco. Nina vai até o escritório para falar com o Glauco. E Odaleia chega em casa e diz para o Mariano que não achou a Mari. E que o celular dela só dá desligado. O Mariano diz, o que está acontecendo com essa menina? Ela nunca deu problema. Enquanto a Sol está trabalhando nisso, um rapaz chega e diz que a imigração está chegando. O Sol se esconde em um cantinho, enquanto os da imigração ficam ali olhando por tudo. Sol está escondida no canto de um armário. E nisso o Tião, o Nudinho e o Jota entram ali na lanchonete. E a Sol reconhece a voz do Tião. Enquanto o Tião está ali conversando, a Sol está escondida da imigração. E esse foi o capítulo do dia. Gente, será que a Sol vai ser presa de novo? Escreva nos comentários qual é o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto